Música Chegou a hora de falar de esporte aqui no Primeira Página. Os clubes do Rio vão muito bem no Brasileirão. Daqui a pouquinho a gente fala deles aí. O Imperial Futsal jogou nesta sexta-feira em Correias contra a ADDP. Até o fechamento dessa edição não tínhamos o resultado final da partida. O próximo jogo já é na terça-feira contra o CAER. O PEC folgou nesta rodada. E o Serrano enfrenta neste domingo no Atilio Marote o Goitacais pelo estadual de juniores. O jogo será às 15h e o técnico Fernando Pessoa ainda não definiu o time titular para a partida. E Petrópolis está lá em Guadalajara, representada por nosso atleta da equipe Pé de Vento, que irá disputar os 10km. E as chances de medalhas existem pelo bom trabalho que vem sendo realizado aí na equipe. Agora sim, falando de Brasileirão, o Botafogo conquistou uma grande vitória sobre o líder Corinthians no Pacaembu por 2x0 com gols de Loco Abreu e Michael Suell. O Alvinegro está em terceiro lugar com 49 pontos e enfrenta neste domingo o Atlético Paranaense. A equipe tem um jogo a menos e realiza esta partida na próxima quarta contra o Santos na Vila Belmiro. O Vasco perdeu a chance de voltar à liderança ao empatar com o Atlético Paranaense em 2x2. Os dois gols vascaínos foram marcados pelo Reserva Elton. O próximo adversário é o Atlético Mineiro Domingo, em São Januário. E o Fluminense venceu por 3x1 o Curitiba com três gols de Fred, sendo um deles um golaço de bicicleta. Fred ainda perdeu um pênalti. No domingo, o Fluminense pega o Palmeiras no Canindé de olho nos líderes. Está chegando o Flusão. E o Flamengo vai enfrentar o Ceará e Fortaleza neste sábado. Luxemburgo acredita num jogo difícil. E lembra que durante a invencibilidade rubro-negra no início da temporada, a primeira derrota foi justamente para a equipe cearense. Mengão tem que abrir o olho lá se quiser continuar tendo chances aí de brigar pelo título. A gente vai ficando por aqui com o esporte. Você continua aí com a primeira página. Um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho